Senhoras e senhores, Thiago Alexander, presidente da iGreen, para estartar o mês que será o melhor mês até então. Presta bem atenção para as campanhas, compartilhe muito esse vídeo, porque realmente nós vamos alavancar o seu resultado. E não dá para falar de março sem antes parabenizar para os guerreiros, aqueles que realmente entregaram o seu máximo no mês de fevereiro. Quebramos recorde no fechamento, foi uma loucura aqui na sede. Realmente fevereiro vai ficar marcado, mas março, você está preparado para bater seu recorde? Então vamos comigo, porque tem muita campanha. Falando aí de Minas, Goiás, acima de 500 kW e Mato Grosso, campanha que já está rodando, dois clientes, R$50, acumulou cinco clientes, R$150 acumulado. E a gente incrementou no final ali, para quem realmente vai apostar e captar 100 clientes, R$10 mil. É isso mesmo, trabalha forte, coloque isso como meta. Se você começar hoje, você consegue, beleza? Então está aqui as campanhas para essa promoção de março que está surreal. Falando aí da campanha de descontos que nós tivemos em Goiás. Fevereiro foi histórico em Goiás, abaixo de 500 kW, estávamos praticando 18%. Agora, continuamos com uma campanha mais ajustada, 14% para todos os novos contratos lançados do dia 1 do 3 até o dia 31 do 3, 14%. A partir de abril, padroniza 10%. Então, oriente o seu cliente, dê o seu máximo. Lembrando que todos os clientes que foram conectados em fevereiro e ainda não assinaram o contrato, eles têm até segunda-feira, 4 de março, para assinar o contrato e ter os 18%. Tiago, então se eu lancei um contrato dia 29, o cliente ainda não assinou e ele assinar, ele vai ter os 18%? Sim. Se ele assinar a partir de terça-feira, esse documento vai estar cancelado. Então, você precisa orientar os seus clientes que não assinaram a realmente fazer essa força tarefa para eles conquistarem os 18%. Conectado a partir do dia 1 é 14%. Estamos atualizando no sistema e aí já vai chegar isso para o seu cliente, 14% a surreal. Tem estados hoje que nós promovemos 5% e está bombando. 14% é muito poderoso, válido até o dia 31 do 3. Campanha, Espírito Santo. Primeiramente, parabéns. Parabéns para todos vocês, Espírito Santo. Nós batemos recorde. É um estado recente, começamos agora. E aí, enfim, nosso parceiro liberou uma campanha de 18% para nós. E ele entregou 100 mil quilowatts. Ele mesmo criou a própria campanha, 18% ou acabar a disponibilidade. A nossa disponibilidade era 100 mil quilowatts. Em pouco tempo, pós-lançamento, nós fechamos o mês de fevereiro com mais de 164 mil quilowatts aprovados a 18%. É isso, é aqueles que os clientes já assinaram. Os clientes que já assinaram permanecem a 18%. E aí, hoje, em conversa, nós solicitamos. Entrega um pouco mais, vamos fazer um pouco mais, né? Porque eles iam continuar com a campanha de 18% porque eles ainda tinham a carga deles. Nós que acabamos com a nossa. E eles entregaram um teto de mid para a Green de 300 mil quilowatts. Então, se nós já aprovamos 164, faltam apenas 136 mil quilowatts. Clientes que foram emitidos agora em fevereiro e ainda não assinaram, ou novos clientes agora em março, até alcançar o limite de 300 mil quilowatts, vão ter 18% de desconto. Após atingir esse limite, então imagine que você conectou o cliente, conectou o João. E nesse prazo, nós atingimos o limite. O contrato que vai chegar para o seu cliente de 18%, ele não vai ser possível assinar, ele vai estar cancelado. E, obviamente, a gente vai seguir com o desconto padrão de 14%. Padrão não, padrão é 10%, padrão é 10%, 14%. Então, até terminar a disponibilidade de 300 mil quilowatts. Já alocamos 164, faltam 136. Se você tem um cliente aí agora, acelera. Eu tenho absoluta certeza que esse 130 ainda não dura até segunda-feira. Então, é muito importante. Tiago, então quer dizer que se eu lançar um cliente hoje agora, dia 1, subir o contrato e ele assinar, ele vai ter 18%? Sim, acelera. Porque quando atingir o limite de 300 mil quilowatts, o sistema vai cancelar todos os contratos que não foram assinados pelos clientes. Então, a gente criou um robô que está identificando, os clientes estão assinando e está diminuindo o nosso CAPS de 300 mil. Quando chegar a 300 mil, todos os contratos serão cancelados. A partir daí, 14% de desconto, que também está surreal. Regras para Espírito Santo. Vamos fazer história. 14% apenas até o dia 31 de março. Acabou, acabou, vira 10%. Vamos lá. Promoção Mato Grosso do Sul. Contas conectadas a partir de 500 quilowatts até 999, você recebe 50 reais. A partir de 1.000 quilowatts, 100 reais. Conectou uma conta, ganhou. Conectou outra, ganhou. Está surreal essa campanha, muito agressiva. E eu sei, Mato Grosso do Sul, escuta, agora é a Comerq que investiu em usinas. Aliás, arrendou usinas para a nossa operação. A gente tem uma margem aí de 15%, 10% para o cliente, 5% para a nossa operação. Padrão, como tem em alguns outros estados. E a gente está compartilhando isso com você na nossa mesma filosofia. Então, realmente é trabalhar agora, realmente construir, porque vale a pena. Principalmente com o Player Comerq, que dá essa agilidade. Quando o cliente paga, você já recebe. Vai ser diferenciado o estado de Mato Grosso do Sul. E eu conto com vocês. Beleza? Então, agora, falando aí do iGreen Experience. Teremos um iGreen Experience agora em março, para todos aqueles que qualificaram em janeiro e fevereiro. E teremos um em maio, para todos aqueles que qualificarem em março e abril. Então, eu quero viver o iGreen Experience junto com você. Você precisa, no Brasil inteiro, seja onde for, acumular 30 clientes conectados. Acumulou 30 clientes conectados no mês de março, aprovados pelo sucesso. Você vai estar junto com a gente, dia 3 de maio, antes da convenção, numa sexta-feira, visitando uma usina próxima aqui. Vai ficar para a história, vídeos e etc. Um almoço especial. E eu conto com a sua presença. Então, trabalha forte para viver. O iGreen Experience, Brasil inteiro, tá? Tá convocado. Esse evento vai ser surreal. Também temos promoção na Conexão Livre. R$100,00 para cada proposta válida. Nós temos promoção para as placas. 100% a mais de bônus. Então, aí, alcançando 8%. A placa está performando muito bem. Ontem, eu recebi um depoimento de um licenciado que vai ganhar uma cabine de cruzeiro só vendendo placa. É isso mesmo. Você que vende placa, você que faz Conexão Livre, você também acumula quilowatt. Ele já acumulou quase 80 mil quilowatt só de placa solar. Ele falou que vai estar no cruzeiro de qualquer jeito. E você? Qual é a sua desculpa, né? Você precisa desfrutar o cruzeiro junto com a gente, utilizando de todas as conexões. Campanha Líder Pro para março também mantemos. É isso mesmo. É para você construir. Sênior ou essa expansão. R$500,00 de bônus extra. Pro com dois diretos pros. Presta bem atenção. Eu quero, inclusive, parabenizar todos os Líderes Pros do mês de fevereiro. Fizeram um trabalho incrível e colocaram muito dinheiro no bolso. Fora o comportamento. Para você que está me ouvindo agora e não tem qualificação nenhuma na iGreen, você quer avançar para o primeiro nível? Faz isso aqui. Seja pró. Cadastra dois licenciados e ajuda eles a serem pró. Você está construindo o seu nível de sênior. Se você não bate esse mês, é garantido que você bate mês que vem fazendo a mesma coisa. Gestor. E aí, gestor ou geexpansão, a gente está falando aí de R$1.500,00. Você que é gestor ou geexpansão, trabalha para isso. Você que é sênior, você precisa trabalhar para avançar para essa qualificação. É R$1.500,00. Então, realmente, trabalha forte, que vale a pena as campanhas da iGreen Energy. Executivo e expansão, R$2.500,00 com sete diretos pros. Diretos, né? Diretor ou de expansão, dez diretos pros, R$5.000,00. E acionista, quinze diretos pros, R$7.500,00. Campanha de início rápido também continua. Então, todos os licenciados novos, entrei na iGreen, acabei de comprar minha licença, eu tenho 30 dias para recuperar meu investimento. Ser pró sem considerar dois diretos, dois, expansão. Não conta para ser pró para receber essa promoção. Você tem que ser pró com as conexões energéticas, no caso, ou conexão placa, ou livre, ou club, ou green. E cadastrar três diretos. Você recupera o seu investimento. Campanha válida, acelera que realmente isso aqui, quem entra na iGreen não recupera investimento é porque não entendeu como fazer isso. Então, participe dos treinamentos, esteja conectado junto com a gente. E aí E aí Obrigado.